Olá pessoal, eu sou o professor Bruno, sou professor de atualidades aqui no Rico Domingues Concurso. Eu estou aqui hoje para que a gente possa dar uma dica para você, tá, sobre atualidades. É claro que trabalhar atualidades para uma prova, direcionar para uma prova, a gente já aprendeu isso. São sempre os últimos seis meses, né. Agora, quando ela ganha uma roupagem um pouco diferente, quando ela ganha o nome de conhecimentos gerais, que normalmente também aparece na sua prova, a gente precisa lembrar que são esses seis meses, tudo que pode refletir para frente, mas também tudo que fez ele formar esses últimos seis meses. Então eu trouxe aqui para a gente um tema extremamente atual, ele é mídia 24 horas por dia para que a gente, então por isso ele está aqui no nosso canal do Rico Domingues, vai lá, né, se inscreva, dá uma dica aí para alguém, diga tão quanto ele é bom, vou repetir, eu sou o professor Bruno e vou trazer para vocês aqui os chamados incêndios ocorridos no território brasileiro. Primeiramente, a gente precisa ter uma ideia, tá legal? Questão ambiental é questão de prova. Nós não fazemos hoje uma prova sem direcionar a ideia de questão ambiental, tá joia? Não pode ser lá no direito ambiental, mas pode ser aqui também nos pontos de um texto lá da prova de português, pode ser um tema, né, que ele caia dentro de atualidades, então a questão ambiental, ela hoje prima por esse espaço, né, tanto é que é também hoje o objetivo do desenvolvimento sustentável proposto aqui pela ONU no ano de 2015 para entrar em vigor agora no ano de 2022 e consequentemente ser colocado em prática no ano de 2030. E quando a gente trabalha com os incêndios no Brasil, né, e não é só no Brasil, essa é a parte também extremamente interessante, você está acompanhando esses incêndios na Califórnia, você está acompanhando esses incêndios no continente africano, você está acompanhando esse fogo no continente asiático, você está vendo que até a própria Oceania, né, lá do outro lado do mundo, ela também está sofrendo com isso. Por que disso? Primeiramente pelas mudanças climatológicas que o tempo, na realidade, vem nos oferecendo, né, ou seja, as mudanças do aquecimento global, nós tivemos um aumento aí cerca de 1,2% da temperatura da Terra desde os anos de 1850, na chamada Primeira Revolução Industrial, né, que perdura aí até os anos de 1890. Tá legal? Nós vamos ter um aumento porque é o uso, né, incessante de combustível fóssil, consequentemente a Segunda Revolução Industrial, ela vai ainda teimar em utilizar alguma forma de combustível fóssil, que no caso é o petróleo, não vou nem entrar aqui no âmago da Terceira Revolução Industrial, mas essas duas revoluções industriais que chegam aí nos ditos países subdesenvolvidos lá pelos anos de 1930, associado consequentemente com o aumento expressivo, né, o chamado Baby Boom, que nós vamos ter no mundo do pós-guerra e a necessidade de suprir, né, ou a quantidade de comida para essa população, alguns países, principalmente os ditos países periféricos, eles usam de uma artimanha para a produção agrícola, que é um sistema chamado de coivara, o sistema de coivara é um sistema que a gente aprende aqui no Brasil como chamado sistema de queimadas, e como nós estamos num ano de pouquíssima pluviosidade, nós ficamos 128 dias sem chover dentro de Brasília, para a gente ter uma ideia, então a região que no período de chuva nós não tivemos, então esse sistema de coivara, ele se perde, né, a própria Polícia Federal faz investigações de algumas fazendas que provavelmente utilizaram desse artifício, e algumas partes desses incêndios, elas ficaram descontroladas, como você consegue, na realidade, observar aqui nessa imagem. Essa semana, inclusive, nós tivemos um período um pouco mais de chuva, mas ela é muito pouco para, na realidade, tentar resolver esse problema. Lembrando que nós estamos num período de Laninha, o período de Laninha, ele traz uma seca para a região e uma chuva em determinadas áreas do estado geográfico brasileiro, tá legal? Então, eu precisaria, na realidade, ter essa ideia geográfica. E nessa região que eu aponto para vocês, que é a luta da sobrevivência do maior felino da América, né, que é a onça, para se ter uma ideia, e as chamadas queimadas históricas do Pantanal, eu acho que esse título, ele serve para embasar você no que a gente vai trabalhar, mais de 500 mil hectares de terras foram queimadas na região pantaneira, né. Quando eu coloco isso, eu acho interessante a gente trabalhar aqui com essa queimada. Você vai lembrar assim, ó, queimadas, tempo seco, má qualidade do ar, chuva preta, que chegou, inclusive, na região sul do Brasil. Ela aportou dentro do estado de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul, Paraná, chegou dentro da região de São Paulo. Temperaturas altas e o fenômeno, na realidade, que atinge não só o Brasil, mas como parte do mundo. Há dois fatores principais para unir, na realidade, né, esses vícios no território brasileiro. O primeiro deles, a característica, na realidade, né, atípica da estação, né, da não chuva dentro da região. Segundo ponto, a ação do próprio homem, então, como eu disse já para vocês, responsável por essas queimadas, tá legal? Volto a repetir o chamado sistema de coivara, muito comum em determinadas áreas do território brasileiro. Então, as queimadas vêm atingindo, principalmente, dois biomas do Brasil, o bioma amazônico e o bioma pantaneiro. Naquela idade, o bioma pantaneiro, ele está inserido dentro do bioma do cerrado, né, o bioma do cerrado é o segundo maior bioma que a gente tem dentro das Américas, né, o primeiro maior bioma é o bioma amazônico. Então, quando ele coloca, ele estaria naquelas áreas de tessos, né, aquelas áreas das grandes florestas da região amazônica, mas lembrando por que que a gente aponta, por que que a Polícia Federal, né, tem uma desconfiança de que essas queimadas, elas são provocadas, porque diferente da região do bioma do pantanal com o bioma do cerrado, essa região do bioma amazônico, ela não pode sofrer essa intensidade de queimadas, porque ele é um bioma de clima equatorial úmido. E o equatorial úmido, ele não faz, na realidade, essas queimadas por natureza. Um pouco diferente do que acontece nos chamados queimadas da região do cerradão. Cerradão é a maior área da região do cerrado, parte essa que já foi grandemente destruída. Mas o nosso foco aqui, então, ficaria para o bioma do pantanal, né, em todo esse tocante que, na realidade, ocupou. Então, nos dois casos, a origem do fogo provavelmente se aponta que ela seja provocada pelo homem, né. Alguns especialistas contam aí que pelo menos 12% do ecossistema, ele foi destruído, para se ter uma ideia, né. A Mata Atlântica também sofre com esse fogo, lembrando que a Mata Atlântica, ela vai do litoral brasileiro, tá, da região aqui da divisa de Santa Catarina até com a região nordeste brasileira, né. Então, desde o começo de setembro, 65 focos de queimadas assolaram aí o estado de São Paulo, seis vezes mais do que já foi registrado no ano passado. Duas coisas aqui vão chamar a atenção de vocês, eu fiz questão de trazer. Uma é o que aconteceu dentro de Curitiba e a outra no Rio Grande do Sul, a chamada poluição por chuva preta, né. Essa chuva que você vai vendo aqui, ó, tá legal? Então, essa queimada traz essa cinza que vem, na realidade, com o fenômeno dos ventos alíseos, que são esses ventos que sentem sempre a mesma direção. Essa fumaça, na realidade, ela vem nesse sentido e com o advento dos chamados rios voadores, né, que é esse volume de água que vem na atmosfera da região amazônica, quando ele cai, né, por uma mudança climática dentro da região sul e sudeste do Brasil, ele se mistura com essa fuligem, formando o que a gente chama de chuva preta, tá. Então, aqui, ó, só pra lembrar vocês, quanto tem muita fumaça, ela propicia, na realidade, essa chuva escura. E lembrando que pra hoje, né, hoje é terça-feira, pra se ter uma ideia, no dia 22, está previsto 50 milímetros de chuva pra região de São Paulo. O maior problema não está, na realidade, do problema urbano de São Paulo, mas também nessa possível chuva dentro da região, tá joia? Então, somado isso ao tempo seco e somado à ação do homem, nós temos uma região aí que provavelmente, né, vai levar algumas centenas de décadas para se regenerar. E eu chamaria a atenção de vocês ainda dentro desse tema, né, quando Cuiabá, ainda no inverno, vale a pena lembrar, bateu o recorde de temperatura de 42,7 no termômetro. Não é sensação térmica, né, além da baixíssima umidade relativa do ar. Pra fechar esse nosso apanhado do YouTube, pra que você possa nos acompanhar, pra que você possa estar em dia, né, certo? Eu também lembro os incêndios provocados na região da Califórnia, né? São mais de 800 mil hectares, né, de região, desaparecendo, inclusive, não só parte de cidades, mas também como grande parte da região, né, a chamada temporada de incêndio. Se você puxar pela memória, ela já tinha no ano passado, tá legal? Então, pela primeira vez, mais de 33 anos, uma área atingiu, conseguiu ultrapassar 2 milhões de hectares, né, em relação aos 809 mil hectares do desenho passado, pra se ter uma noção, tá? Mais de 14 mil bombeiros são empregados para combater esses incêndios nas florestas da Califórnia, 24 horas por dia, o norte do estado já queimou 55 mil hectares de espaço geográfico. Tá legal? Eu sou o professor Bruno, vim aqui contribuir com vocês, né, dentro do YouTube aí, pra que a gente possa chamar a atenção de vocês, pra que vocês possam estar em dia com atualidades, e nós vamos fazer isso por vocês. Lembro vocês, o sucesso de vocês é o meu sucesso, é o sucesso nosso aqui do Rico Domingues Concurso. Um abraço pra vocês e até logo na próxima oportunidade.